Música Pronto, fiz um contrato ali com o Fantasminha, coloquei ele pra narrar a outra live lá Quem for assistir o jogo lá na outra mesa, vai acompanhar o Fantasminha na narração lá Tentar o Fantasminha aí pra virar um YouTube famoso aí Então bora que bora Começou aqui a disputa O jogo é o seguinte, o Chucky vai sair com 4 vermelha e o Brinquião com 3 amarela Então vai vencer quem primeiro executar as respectivas bolinhas do outro Meio esquisito falar isso, mas é esse que é a bagaça Vamos dar uma atenção pro nosso Telespec Estão aqui a acompanhar esse rachinha ao vivasso aí pra todo o Brasil Quem puder dar uma compartilhada também na nossa transmissão vai nos ajudar demais Brinco como todos sabem, hoje considerado o Fudidex na bola lisa Já não precisa nem de apresentação, o homem é o mais perigoso hoje, jogador de bola lisa Por enquanto não há Não há adversário mais forte que ele nessa categoria, por enquanto não né Olha lá, manja muito, sabe dos efeitos, sabe do Totó Realmente é um gigante E o menino Chucky, um expert também, joga muito, 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 muito também Vem só evoluindo, tá aprendendo a jogar numerada Tá aprendendo a jogar 3 bolinhas E desafiando os fortes né, desafiando os fortes E isso só vai o tornar grande também Então daqui uns dias aí, esse menino é cada dia evoluindo Se torna também um adversário bem mais forte do que já é pra qualquer um aqui no Brasil, tá bom? Salve pra rapaziada de Americana, todo mundo chegando com a gente aí Salve pra todo mundo Brinquinho já tirou a vantagem, deixou um 3x3 né, 3x3 o jogo A vantagem foi por água Claro, se o Chucky matar uma bola de meio ali, já vai diminuir também Pegou bem demais o Chucky Acabou que não conseguiu deixar A preparação legal naquela segunda que foi ali pra frente Ele dá um tapia, puxa de volta Chucky mata muito bem também Conhece muito essa mesa aqui Não é aquela mesa que ele costuma jogar lá em Guarulhos Que não passa nem vento Então vai ser um super jogo aí pra vocês, tá? Então quem puder também nos ajudar com o Pix A mensagem fixada do Daniel Bittencourt tá aí Dá uma forcinha pra gente, vai servir pra que a gente consiga Ir a outros locais, viajar, pagar umas contas Gasolina, internet Toda ajuda que você puder dar pra gente também Será de bom agrado, tá bom? Brinco realmente, ô Breno Fez uma tacada que Nos Tik Tok Nos Kauai Nos Instagram da vida aí Tá rodando, né? Fez uma tacada linda aí Jogando contra o Moranguinho aqui No Esnuqueba Santa Catarina Um espetáculo de jogador Muito bom a gente acompanhar esses caras Jogando ao vivasso, né? Ô Diego Dentão Ele tem um bar lá na praia, né? Então ele fica trabalhando lá na praia, né? Então quase ele não consegue sair tanto a jogos Linda, pelota do brinco Matou uma, colou outra Vai dar uma apertadinha na francesinha Naquela que tá ali embaixo Se ele executar a francesa Ah, não foi na francesa Jogando, tá vendo? Isso é inteligência Eu que sou um pangaré Eu ia sentar o sarrafo na bola Tentar cortar de meio E já ia me lascar todinho Então não era Não era jogada sem fazer Aí gente, vocês que estão com algum tipo de dúvida em relação a Beto Sinuca O Night Boat mandou pra gente aí o saque da Beto Sinuca É 149983-64893, tá? Pode chamar lá que a rapaziada vai dar todo o suporte aos senhores aí, tá? Quando eu saio do Jabaquara eu brinco Brota na Sinuca Ah, mas dá pra você vir pra cá, filhote Pode vir aqui O racha aqui é bom Vale o ingresso Casa cheia hoje Tem um camarote aqui em cima A rapaziada é tudo ligada Ninguém pista o zóio Até o Mustafa parou de piscar o zóio pra acompanhar o jogo aqui O racha é bom Kawan, todo mundo sabe que você e o... O... O Cláudio Tomás é fã Já não há mais dúvida a respeito Ih, a bola do Chuck Que bola linda do Chuck, hein? Deu uma... Apertada bonita aqui na situação Deixa eu ver a bola amarelinha dele aqui Do brinco Dentro da... Da caçapa O brinco vai tentar aplicar um macêzinho ali de leve Pra ver se sair Vamos ver Nossa, qualidade é... Tá louco Grande jogo, hein, gente? O Chuck hoje talvez seja um dos adversários mais duros que o brinco tenha nessa modalidade de bola lisa, né? Ele que reclama que às vezes não consegue arrumar parceiro pra jogar essa... Essa regra Pois é... Oi, meu bem, tem... Tem de 10 e tem de 20 O Master tá 20 e o Bilhares tá 10 Aproveita que tá acabando, viu? Você vai querer Master ou Bilhares? Mais do qual? Da Bilhares, do de 20 ou de 10? Pergunta se é Master ou Platino É Esse jogo aqui, rapaziada, tem bastante defesa, né? O cara... Ninguém dá um tiro à toa Os caras experientes vão só no tapa Dá um tapinha pra cá, um tapinha pra lá Com isso, às vezes, o jogo se torna um pouquinho... É... Não tão dinâmico, né? Mas quando é dois atletas dessa qualidade aí... Tem jogador pra... Jogador? Tem o que? Tem o... Hã? Tem o Master e tem o Bilhares Platino Obrigadinho 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 A bola ficou razoável pro Brinco Ele é bom nessa bola de tiro, hein? O Brinco que falou Mas, Deque, eu tô fazendo um taco ash Pega esses meninos de novo Nossa Senhora Que tacada espetacular, hein? Bola Difícil de você conseguir executar O Brinco Pega bem demais na ponta Com isso, fica com uma bolinha de vantagem Um grande jogo, hein, rapaziada Disponível na Bete Sinuc até que faz 5, hein? Pode dar um pulinho lá na Bete Coloca aqueles créditos Eu sei que tão parado Escolhe um atleta Você acha que o Brinco vence Vai lá e coloca a ficha no Brinco Você acha que o... Chuck vence Coloca a ficha no Chuck Defesa perfeita Não deixa a bola Sobrando pro Chuck Um pouco de tensão no ar, rapaziada Fazendo as suas apostas por fora Todo mundo concentradinho aqui Até porque o jogo exige um pouco de atenção, né? Tá vendendo giz, rapaziada Tem o giz aqui da Mastra E o giz da Bilares Platinum Que bola linda, rapaziada Que isso, Brinquinho Eu, hein? Por isso ele é o mais perigoso nessa categoria 1x0, Brinquinho Veja aqui, saída de jogo 1x0, Brinco Joga demais o homem Que bola, linda, hein? Vou pegar a cachinha que eu tenho lá de bola Não vou dar de fácil Melhor giz do Brasil Hoje, virada de Platinum, viu? Já lixa o taco E não espirra nunca mais É do qual deles? É o normal de 10 mesmo É o de 10, preto? Beleza, meu bem Tá, é nóis Esse é 10 10 O melhor giz do Brasil tá 10 reais hoje O Mastra já é conhecido, 20 Depois eu vou mandar o gizinho aí Fazer 3x50 o Mastra pra você que é parceria É o originalzão da Silva O melhor giz do Brasil, viu? Só tem aqui no pretão E aqui é aquele puxa-puxa, né? Pra deixar o giz cair Isso é quebra? Mas tem gente que gosta de jogar coelho E tem a bolsinha também, ó, Mastra Essa é a mesma bolsinha que o Brinco usa, ó Pra quem não quer ficar gastando dinheiro com puxa-puxa É melhor, eu também gosto É Ah, se tem um ser só a perninha, né? Boa O placar? O placar é ruim pra ser marcado, só... Na outra live, hein, rapaziada? Nossa, ali tem Nando versus o quebra-queixo O Fantasinha tá narrando lá Pra ver quem quiser ouvir a voz do Fantasinha lá Pode ir lá 20, 20? Não, Mastra é 20 10 é os bilhares Todos os bilhares partem, não é 20, é 10 reais Tem rosa também desse se precisar Tem... É, então Mas esse não suja muito, não É, aí cumpriga um pouco, né? Mas, Tec, pelo amor de Deus Para de chamar eles de atletas Eles são jogadores de sinuca Não, são atletas, viu, Cláudio? São atletas Porque jogar sinuca exige algum preparo físico Não é... Não é simples você ficar rodando um mês aqui, tá bom? É nóis Maceneirinho, meu lindo É, 4x2 de bola agora O Chucky aumentou a vantagem nessa segunda parada A bola quase caiu aqui, hein? Que isso? O Brinco tem uma boa defesa nessa modalidade, hein? Que que é isso? Vai dando uns tapinhas ali, escondendo a bola E sempre esperando uma oportunidade Se ele pegar o jogo aberto Pode dar um susto no Chucky Salve, meu amigo Cobar Amanhã nos encontramos lá E pegar o Teco Teco Rumo ao Rio Grande do Norte, hein? Super torneio da cidade de Pau dos Ferro A gente vai lá pra Campinas amanhã Pegar o Teco Teco Direto pra o Rio Grande do Norte Meu Deus do céu Lá vamos nós de novo Encarar os ares Rapaziada, eles são profissionais, tá bom? Profissionais porque eles vivem de sinuca Eles não trabalham em outra Essa bola caiu Que lenda tacada do Chucky Eles não trabalham em outra coisa Só apenas vive com o dinheiro que consegue na sinuca Então por isso são profissionais Amadores, claro Não existe nenhuma lei que regularize o jogador de sinuca por enquanto Então são profissionais porque jogam muito bem E ganham dinheiro com isso Beleza, rapaziada Deixa eu compartilhar essa live aqui Para os nossos patrocinadores que estão assistindo lá Eu não estou sabendo que a gente está ao vivo, né? Mandar aqui para os aquecedores de jardim Meu amigo Gilmar Súcio Denor Que é gente boa demais Precisar de manutenção, instalação Só chamar os aquecedores de jardim Rapaziada Vai dar uma atenção na sua dificuldade com os aquecedores Beleza? Porque o Brinco matou uma bola linda de Totó ali É um homem perigoso, viu gente? Por isso que ele é O mais forte na Lisa hoje É para onde, Tiririca? Pelo amor de Deus Vai levar quantos? Um cinco? É melhor levar dois, Tiririca Está acabando esse giz, Tiririca Você vai me ligar, você vai falar Legal, me traz esse giz, pelo amor de Deus O melhor do Brasil O papelzinho não tem, meu amigo O patrão não trouxe papel hoje Que jogo, hein? Pelo efeito que aplicou o Brinco ali A intenção dele é que essa bola pegasse o efeito na tabela E ele conseguisse descolar ali A que estava na tabela Olha que Totó lindo Meu Deus, caiu a bola Ave Maria Que isso, Brinco É um animal selvagem esse brinquinho 2x0 4x1 de bola Ele foi cozinhando, cozinhando Puxando, levando Ajeitando E beliscou a bagaça Faz 2x0 Meu Deus do céu Conseguiu tomar a parada do Chucky Que eu achei que o Chucky não escapava Sem vencer essa daqui O homem foi devagarzinho Matando pelas beiradas Ruendo E conseguiu executar a bagaça Meu Deus do céu Jogão, Gilmar Cadê você, Gilmar? E amanhã Estamos indo para o Rio Grande do Norte 18, 19 e 20 Super torneio do Brutus, hein, rapaziada? Lá No Rio Grande do Norte Naquelas Terras aquecidas do Nordeste Amanhã Se tudo der certo A gente já está transmitindo o jogo lá, hein? Amanhã não Quinta-feira Calma, Cauã Não precisa mandar tanta mensagem, Cauã Que jogão Que coisa linda, hein? Nossa Quase que ele tira o partido Deixava tudo igual de novo O Chucky joga muito bem Mas o Brinco ganhou umas paradas aqui Realmente agora é espírita, viu? Matou umas bolas de calcanhar ali Que Deus me livre Só no Totó Bem devagarzinho Numa precisão Monstro O homem nessa modalidade Bola lisa Ele realmente dá um calor Em qualquer adversário Que se meter a encarar ele Nem o Baianinho aguentou Tomou 7x1 Esses dias Numa transmissão que a gente fez E falou Não, Brinco Você na bola lisa Está solto, solto, solto Igual o arroz Na Na panela Meu Deus do céu Que isso Boa Daniel Bintencourt Valeu É isso mesmo São atletas O cara vive disso Os cara Rodam Sei lá Quantas vezes Eles dão Um dia Eu vou colocar um relógio Daqueles que dá pra medir o espaço E eu acho que os cara Devem rodar aqui Uns 5, 6 km Jogando uma Uma disputa de série dessa Ô Lorival Amanhã Embarcando no mesmo avião Vai estar eu Né, eu Mazetec pretinho Brinquinho O Baianinho E o Cobar É E as esposas, né Também vão estar junto E eu não sei se tem mais alguém Que vai junto conosco E a gente vai pegar o avião Lá em Campinas Cara, acredita? Tem uma caminhada longa amanhã Pra Campinas Pra gente pegar o avião Rumo a cidade de Pau do Cerro Nossa, quase que ele mata Outra bola de calcanhar aqui Não, a gente vai estar descendo Em Juazeiro Alô, tio aqui, meu lindo A gente vai descer em Juazeiro Acho que nós deve Vai ter uma comitiva Vai ter uma comitiva de De Quase mataram o fantasma ali agora Uma comitiva de Mula Pra nos levar Até a cidade lá Porque Ir pra Juazeiro Depois descer pra Pra Pau dos Ferros Acho que é uma boa caminhada Nem vi como é a distância Vai ser engraçado Fala, Magrão Ah, nem fala Ali o Maicon tava possuído Deus me livre Porque aquele homem Matou de bola Nesse Brasil Ninguém escapava dele Naquele dia, não Salve, Betinho De Campanema Tá lá no Pará Salve, meu bem É nóis Não, é Juazeiro do Ceará Rapaziada Onde a gente vai descer Tá bom Juazeiro do Norte E de lá a gente pega Não sei o que vai nos pegar lá Deve ser uma van Um ônibus Alguma coisa Deve nos encontrar na cidade Bela bola do Chuck E aí Então iremos pra lá Ó, quem tá em dúvida Sobre a Bet Sinuca Rapaziada O Norte Bolt Colocou pra vocês aí O saque da Bet Sinuca Tá bom Só chamar no WhatsApp Dos caras aí Que eles vão auxiliar vocês Salve, meu querido E amado patrão Alício Um abraço pra ti aí Que tá junto com O nosso amigo Luan Cândido Do Red Bull Bragantino Salve Tamo aqui tentando vender Um giz nas Bilares Viu, meu amigo Alício Salve, salve Rapaziada aí De Bragança Todo mundo que Trabalha aí Na Bilares Platinum Essa super empresa Que Vem com uma gama De produtos De altíssimo nível Aí pra Emabrilhantar Ainda mais A Sinuca Brasileira Salve, salve Ô, eletricista Então, desafio do brinco Contra o Baianinho Tá marcado no cartaz Porém, não diz o dia, tá? Pode ser que seja na Na sexta Pode ser que Não tem dia Eles marcam lá Mas não é uma Uma agenda Vamos dizer Fechada, né? Então pode estar Ocorrendo a qualquer hora Primeiro que eles vão jogar Mesão Se eu não me engano Acho que na quinta-feira O Baianinho vai jogar Contra um rapaz lá E o Brinco vai jogar Contra um outro Vai jogar mesão Vamos ver se a gente consegue Transmitir Vamos ver se a gente pegou Uma autorização Para fazer A transmissão Para vocês também No Rio Grande do Norte Para você que está Pelo Nordeste E estiver próximo É no Rio Grande do Norte Que a gente vai estar Agora no final de semana E na sequência A gente vai para O torneio do Camp Nou Em Brasília Vamos conhecer lá O Camp Nou Da Sinuquinha Brasileira Acompanhar os atletas Por lá E se tudo der certinho Ou se a gente conseguir Algum patrocínio aí Dos nossos colaboradores Para a gente estar indo Para Paracatu Minas Gerais Onde vai ter outro Super-turneio Logo na sequência Vamos tentar aí Estar nesses eventos agora Para finalizar O meio de março Pois é, Leonardo O homem é espetacular, né? Isso Isso mesmo Vai ter um desafio De mesão lá Vamos ver se a gente consegue Estar presente Nessa transmissão E ali o jogo do Nando Com o quebra-quete Está pegando fogo também, viu gente? A gente está com uma segunda live Ao vivo Nando jogando Nando de Itacoa Versus o quebra-queixo Pegando fogo Pesado também ali Narração do meu amigo Fantasminha do outro lado Agradecer a rapaziada Que mandou uns pics Para a gente aí O nosso amigo Erickson Soares Erickson, obrigado pelos dois reais Via pics, valeu E o Leonardo Que mandou dois reais Também pra gente Via pics Muito obrigado Rapaziada aí Que sempre nos dá Uma forcinha Salve, Marreta Seja bem-vindo Por aqui 2x0 Brinco Com direito A Show, viu? Porque as que ele ganhou Do Chuck aqui Foi realmente Fácil não, viu? Bom, o Severino Diz que em Pau do Cerro Faz 40 graus Na sombra Então Já vou me preparar Psicologicamente Para esse Calor, né? Fala, meu lindo Dá um salve aí No meu Patrocinador aí Alício Da Bilhares Platina Os melhores acessórios Do Brasil Taco, giz Sola Virola Mesa de sinuca Mesa de pimbolim Tudo que vocês quiserem Na Bilhares Platina Os melhores acessórios Do Brasil Patrocinador oficial Do coleção Mata Colada Tamo junto, hein? E do Mazitec Também, viu? E meu amigo Gilmar Do Aquecedores Jardins Os melhores aquecedores Os melhores aquecedores Do Brasil Aquecedores Jardins Patrocinador oficial Do coleção Mata Colada Um abraço Para o meu amigo Gilmar E família E um abraço Para a galera De Boa Nova Da Bahia Foi um evento Foi bem recepcionado Galera Tudo gente boa E não esquecendo Também da Sportbet Brasil Esse é o melhor Site de aposta Tamo junto Misturado Galera Um abraço Para vocês E final de semana Meu patrão Alício Qualquer coisa Final de semana Eu dou um pulinho E meu amigo Gilmar Do Aquecedores Jardins Um abraço Tamo junto Tô tomando Uma rádio Aqui meu patrão Tô apostando Aqui No outro jogo Do outro lado Ali Aí mexe com os nevos Jogão Lá do outro lado Quebra queixo Versus Nando Também Um belo rastinha Viu gente Pois é Daniel Daqui a pouco Eu deixo em preto e branco Eles dão um like Valeu rapaziada Obrigado pela audiência Rapaziada Todo mundo ligado Aqui conosco Acompanhando Esse jogão Brinquinho Toda vez Fica com uma bolinha As duas aqui Ele conseguiu pegar O Chuck ainda Vamos ver se agora Ele consegue a mesma façanha Não é simples Viu gente Não é simples Mas o homem Tem bala na agulha Eu hein Ô Thiago A gente tá na rua Tejupá 166 Aqui no Jabaquara Tá bom Aqui no Jabaquara Pode dar um pulinho pra cá Se você tiver Próximo a gente Esse jogo aqui Ainda vai uma boa caminhada Pra quem bate 10 Então tem Bastante jogo Ainda pela frente Amanhã Quarta-feira Quem for trabalhar cedo Avisa o patrão Fala Patrão Não dá pra ir Porque o racha É bom Nossa Mãe do céu E agora hein E agora que são elas O brinco conhece de efeito Conhece de Macetes Vamos ver se ele vai bater Parando Ou vai dar uma seguidona Pra tentar descolar aqui Deu uma Paradinha Acho que ele vai dar um casquelo Pro fora Tentar levar essa bola amarela Lá em cima Vai dar um casquelo Ou não Vai tentar descolar as duas Numa tacada só Esse brinco Inventa cada coisa Vamos ver A gente vai jogar na cara dela Pra subir uma lá No alto Abriu Abriu Não abriu Ficou encoladinha lá Deu uma Uma segurada Pode vir pra cá Tiago Rua Tejupá 166 Que próximo a A Alba Próxima a Avenida Santa Catarina Pertinho Salve rapaziada Da Paraíba Cidade de Souza Meu amigo Leonardo Tivemos pela Paraíba Esses dias Super torneio do Pernambuquinho Do NEM Um alô pra Meu amigo Robson Lá de Vicente de Serqueira Não sei onde fica Serqueira César Aquele abraço pra ti Meu querido O brinco toda vez Fica com uma bolinha aqui Ele consegue dar um aperto Danado no Chuck Como é que pode Uma coisa dessa O brinco aqui Sendo agraciado Por um popular Que serve água Geladinha Pra ele matar a sede Faz um calor tremendo Aqui em São Paulo Apesar do dia ter Sido bem chuvoso Silas Um abraço pra ti Meu bem Deu uma francesa Seria? Nada Deu uma fininha Tentando achar Uma brecha Pra tentar encaixar ali Vixe Maria Essa bola vai Ah não Se que ela ia sobrar Um pouquinho mais aberta Se ela abre Um cardinho Arrumou outro microfone? É bichão Aí é ninja Olha lá Vai dar um arrocho Essa jogada se chama arrocho Gente É quando o cara Joga uma bola Em cima da outra E uma fica Protegendo a outra E com isso A Arapuca Tá armada O que o brinco pode fazer? Tentar matar aquela bola E aí fica um a um Pra tentar na disputa Pô, perdão Rodolfo É de Ribeirão Pires mesmo Tá um jogão lindo também Dele do quebra-queixa ali Viu? Quem quiser assistir Tá o Fantasminha Fazendo a transmissão Lá na outra live Um a um de bola Conseguiu novamente A façanha de Ficar com o mesmo número de bola Deus me livre Adriano Salve meu bem Meu Deus do céu O homem tá endiabrado O que que é isso? Uma bola pra ele É o suficiente 3 a 0 O que que é isso? Brinquinho Deus me livre Tá com as panelas vazias mesmo Puta que parovas Que Deus o livre As três paradas Que ele venceu Do Chucky aqui São dignas de corte Olha aquele pessoal Da Das roubalheiras Das imagens Já pode fazer os cortes Salve Tudo bem? Já pode dar aquele corte aí Porque Eu hein As três paradas aqui Pode cortar as três E soltar aí nos vídeos Porque Deus me livre Tomar essas paradas Que ele tá levando Do Chucky aqui Ave Maria Deus me livre Deve valer o seu like aí Vem gente Vamos aproveitar E já dá o like aí Dá uma reforçada Porque o homem Tá fazendo É chover Aqui em São Paulo Antes de subir Pra cidade de Pau dos Ferros Então você aí Do Rio Grande do Norte Já prepare a sua Sua máquina de fotos Que o brinco Vai tá por aí Pra você tirar Aquela fotografia Como tá jogando Bonito Meu Jesus Que isso Olha que qualidade Que totó Que tapa O homem só precisa De uma bola Pra dar um susto No adversário É Extraordinário jogador Meu Deus do céu Vai só no totó Na graxa Até o tio que falou O cara mata bonito Não tem como Não reconhecer O talento do brinco Nessa modalidade Modaliza Vemaria Tentou beliscar Coladinha lá Eu hein Somos no Zuckebar Santa Catarina O bar do Perre Viu gente Tá a cara do O brinco é envenenado Jogão rapaziada Jogo que vale o seu like Jogão que vale O seu compartilhamento Olha O Chuck também joga Muito bem O Chuck joga Muito Muito Muitíssimo bem Olha lá É que o brinco Realmente Tá tomando Umas paradas Dele aqui Que não tem No gibi Viu Apesar que o brinco Pegou o Michael Envenenado Esses dias aí O Michael Atropelou ele Atropelou ele De uma tal forma Mas o Michael Tava demais Deus me livre Quem não assistiu Esse vídeo Aí tá no nosso canal O brinquinho O brinquinho Versus Michael Depois eu vou cortar E postar a parte Ainda não conseguimos O tempo hábil Pra isso Mas foi jogão Também americana Brinco e Michael Lá Deus me livre Show de De mataria Desses dois meninos Por aqui 3x0 Pro brinco Show dos dois atletas O brinco Matando demais Realmente Não é simples A A estacada Do brinco Sempre joga Defendendo Sempre há uma Uma estratégia Envolvida Ele nunca dá Uma tracada Perdida Com isso O jogo Fica espetacular Pra quem Tá de casa Assistindo E olha Que tacada Bela Do Chuck Esse vovô Que passou Na frente Da câmera É o responsável Pro baianinho Ter o apelido De Mauá Baianinho Peão Os dois André Do mesmo lugar Na época E um ficou Mauá E o outro Peão Nossa senhora Que linda A tacada Do Chuck O homem Também Não é Apenas Um rostinho Bonito Na televisão Vamos ver A execução Do Chuck Pode sair Do zero Nesse exato Momento Linda A trancada Do Chuck O Alamest Que isso Rapaziada Acordou Seus Fiéis Torcedor 3 a 1 Linda A trancada Do garoto De Guarulhos O homem É um animal Também Esse Chuck Diria que Parece um pouco Hulk Quando está Nevoso E Hulk Esmaga E falando isso O ator que fazia O Hulk Lá morreu Uma perca Grande Que belo jogo De Sinuca Que bela Trancada Também Do Chuck Meu Deus Meu Deus Do céu Não tem como Dormir Tendo um jogão Desse Na sua TV Fala a verdade Minha Nossa Senhora Que lindo Esse jogo Meu Deus Marcelo Teixeira Boa Casa de carne Mesquita Nosso patrocinador O Sildenor O homem Espetacular Salve Salve Rapaziada Que trabalha Na casa De carne Mesquita Lá em Guarulhos O homem Tem um coração Gigante Está Fortalecendo Demais A sinuca Assim como A rapaziada Da habilidade Splatino Assim como Os aquecedores Jardim Assim como A ponte Chips Meu amigo Bebezão Deve estar No bar Dos queimados Essa hora Ligado Também Aqui na bagaça Nossos patrocinadores Fazendo a diferença Também O nosso Parceiro Pessoal da VS7 Que está com a gente Também Vai Dar uma força Para o Mazatec Também Nessas Correrias do mundo E aqui O Chucky Está com uma bola Só Por que Está com uma bola Só Mazatec Porque Uma ficou Enquadrada Uma ficou presa Uma Está sem defesa Então Isso aí Chama enquadro O brinquinho Enquadrou ele Que é quando ele Coloca uma bola Cobrindo a outra Você só pode defender Que está na frente Uma vai acabar Sobrando E vamos ver agora A execução Da parada Aqui Que graxa Vai usar o brinco Para mexer nessa bola Olha lá Tentou beliscar a bola A bola A bola não pegou A graxa necessária Para tirar essa Vermelhinha Dos encostos O homem é Um animal Mas e quando Eu tornei em Brasília Vou Para lá Tomar mais uma Surra Salve Meu lindo Japa Foi da hora O seu jogo lá Eita Poxa Que brinquinho 4x1 Deus me livre Oi Japa É dias Deixa eu ver aqui Japa Deixa eu pegar aqui O cartaz Por gentileza Que eu não lembro De cabeça Minha memória Já um pouco gasta Não tenho Todas as informações Na Na memória Então já vejo aqui Para você A data correta Eu devo ter um flyer Aqui em algum lugar Deixa eu ver aqui Ah tá aqui Japa Meu lindo Anota aí Vou esperar o senhor Pegar a caneta Deve ter pego Nesse exato momento Então tá lá Dias Dias 23 24 25 26 E 27 Ou seja Uma semana De jogos rasgados Lá no campeonato Da Senuca Brasileira Presença de Maico Presença de Brinquinho Presença de Cobrinha Pernambucuxo Lobisome Catrina Frank de Barreiras Cocrete de Manaus Maico E outros atletas Que eu não lembro De cabeça o nome Tá bom Dia 23 24 Até o 27 Jogos rasgados Lá em Brasília Beleza Então quem puder Da região Aí de Brasília Quiser chegar Tá aí a data Pra vocês O Pangea também Mandou pra gente 4 a 1 Não é um show Isso é um espetáculo Rapaziada Isso é um espetáculo Eu não digo Que isso é um jogo Os atletas Estão fazendo Jus Ao jogo O melhor de Guarulhos Versus o melhor do Amazonas Que mora em São Paulo Na verdade Jogão de altíssimo Que late Deus me livre Eu que tô aqui assistindo Quase não consigo olhar o chat Porque o jogo Tá gostosinho demais Cara o Gavetinha Ninguém sabe por onde anda O Gavetinha Agora só faz tiktok Cobrando um cara Que deve ele E não está de lado Salve Gaveta 4 a 1 gente Lembrando que na Bet Sinuca Ainda dá pra fazer investimento Investimento lá É feito até quem consegue 5 Tá Então chegou no 5 Aí encerra-se os investimentos Por ali Tá jogando também Nando Versus o Quebra-Queixo Um jogão emocionante Também do outro lado Muita grana Valendo do outro lado E o Fantasminha Tá lá na Na transmissão do jogo Quem quiser assistir Nando Versus o Quebra-Queixo Tá lá o Fantasma Na narração Fantasminha Multiuso O homem tá desenrolando Tentou matar uma bola de corte ali O brinquinho Pegou o fim Demais E lá o Nando Fez o serviço Ganhou do Quebra-Queixo Uma gritaria danada O pessoal ali Realmente Então não foi Da lapela ali Meu Deus do céu Que isso Grandes jogos aqui no Perreiro Do outro lado tem Izal E Fabinho Um outro taxista Tivesse mais um outro celular E abriu outra live Do outro lado ali Mas Não tenho Salve Dona Preta O seu pudo velho Tá brincando na outra mesa aqui Não tenho mais como Colocar uma live lá Tá Tô jogando Contra o Zal da Praia Fala Padeiro Salve Meu querido Padeiro Dá um pulinho lá Japa Na adega dos olhos Os caras tão te esperando Alex Antunes Salve meu bem Tá lá na cidade de Mogi Guaçu Assistindo esse super Desafio de Sinuca Que é um show na verdade O que esses dois homens Tão fazendo aqui É lindo de se ver O Chuck Chegou a marcar um rachinha Também com O Rei da Sinuca Acabou que não deu certo Ia ser sábado passado agora Acabou que não Deu certo lá Ia ser outro super clássico O Rei da Sinuca Ia dar duas menores Pro Chuck na numerada Naquela mesa Que só passa vento Não Carol A Pantanal BR falou Que cansou da gente Mano um salve aí Pro Castelinho Bar De Santa Cruz Da Serra Rio de Janeiro A Casa da Sinuca Carioca Salve rapaziada Que cola no Castelinho Salve Natasha O pai dela Toda rapaziada Do Rio Mito Toda aquela rapaziada Do RJ Que também são os apaixonados Por Sinuca Rodolfo O Galinha do Nando Tá jogando contra o Quebra-queixas Na outra mesa Tem uma live lá No nosso canal Tá ao vivo Tá bom Jogão emocionante lá Lá tá a emoção A flor da pele Tenso o jogo Tá gostoso também O jogo do outro lado Salve os cariocas Aí de Campo Grande Também ligado com a gente Lá no Rio de Janeiro Aí sim Rodolfo Assistindo as duas Lá tá emocionante também Nando joga sério Pra cachorro E a cara de mal Que ele tá fazendo ali Deus me livre Tenso Ele joga tenso Bom demais também Outro joguinho ali Que bela Bela noite Aqui no Snoke Bar Santa Catarina Se tiver perto Dá um pulinho pra cá Bastante populares A assistir aqui Uma boa Audiência também Na live Valeu que valeu É normal né gente Tá 4x1 Muita gente Não tem a A paciência De 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 Investir né Já que tá 4x1 O pessoal tá com medo um pouco Eu acho que estão esperando Alguma reação do Chuck né Nossa Que tacada Bela do Chuck Salve Matheus Salve Matheus Cesar Tá lá na República Velha Chopana Ituverava Tevemos por aí outro dia Salve Matheus Mandar um abraço também Pro nosso amigo William lá de Pedreiras Pedreira Nosso patrocinador Da Dega lá Gente boa também Salve William Magrão da Praia Alô rapaziada Da Vila Nova Santa Rosa Campo Belo Salve Próximo final de semana Agora viu gente Lá na cidade de Pau dos Ferros Vamos tá por lá 4x1 Fora o show O show tá lindo Lindo demais da conta Jogo concentradíssimo Nas 3 mesas Fábio O taxista Jogando contra o Zao Chuck Verso Ou aliás Nando Versus Quebra-queixo Na outra mesa Com a Nossa outra live O Fantasminha Tá lá na Na ração E nessa daqui Brinco versus Chuck Pegando fogo também Erinaldo Moreira Valeu Obrigado aí Pela Tuas palavras Beleza Como se aposta Na Bet Sinuca Pergunta O nosso amigo lá Seguinte meu bem Você vai lá Na Play Store Só tem pra Android Procura o aplicativo Bet Sinuca Achou Baixa o aplicativo Faz um Nossa Linda a bola Do Chuck Que corte lindo Olha essa tacada Aqui Olha lembrando Que as 3 primeiras Paradas O Brinco Ganhou do Chuck Apenas com uma bola Do outro lado Tá tensa Também a bagaça Deus me livre Não dá nem pra Comentar Que tá pegado Dos dois lados Meu Deus Olha que bola Do Brinco Então é o seguinte Você baixou o aplicativo Abre o aplicativo Lá tem um Carry Code Que você escaneia Vai lá no seu aplicativo De Pix Coloca o valor Que você achar Legal Esse valor Vai ser disponibilizado Como crédito Dentro da Do aplicativo E aí você escolhe um atleta E coloca o valor Que você quer no atleta Se você achar Um outro cara Que Imparcerar Que quer imparcerar Contigo E aí fica válida A sua Aposta Beleza Essa é a From É 3x1 Será que o Brinco Consegue de novo A façanha De beliscar o Chuck Só com uma bolinha Essa tacada do Brinco Essa é um pouco esquisita Acho que o Chuck Dá pra deixar Essa bola amarelinha Bem Ah não Jogou diferente o Chuck Deu uma chance Pro Brinco O Brinco pode dar Uma sapatada Naquela vermelha Lá embaixo Ah ele fez os cálculos Pra ver se vai No telefone aqui O ruim é a defesa Onde é que você vai Deixar essa bola amarelinha Pra não Ah tá Vai tentar matar lá primeiro Pegou bem na bola Ele olhou o telefone Aqui embaixo Será que o Brinco Enxergou o telefone Não sei se amou bem Enquadrou a bola Que tá aqui embaixo Tacada Genial do Brinco Enquadrou o Chuck Aqui Essa bola bateu Se pegou Pegou só o sovaca Ali viu Conseguiu defender uma O Brinco realmente Dá um calor Com uma bola só O homem é Esquisito Salve Pernambuquinho Se for oficial Claro né Deixa eu ver se Pernambuquinho É o Pernambuquinho mesmo Esse Pernambuquinho Aí é pirata Gente Não é o oficial Tá bom Já verifiquei Já verifiquei É uma Fraude Canal do Pernambuquinho Tem a foto dele Esse não tem a foto Do Pernambuquinho Salve meu amigo Salve meu amigo Ô mundo louco Estou em horário De trabalho Assistindo Manda um alô Para o japonês Mão de vaca Meu chefe Ai Essa piada é velha Viu mundo louco Vamos tentar Vai tentando Quem sabe dá certo E que o brinquinho Continua dando trabalho Para o Chucky Ele não se entrega Pernambuquinho rapaziada Vai estar no Camp Nou Agora nos dias 23 Até o 27 Tá bom Quiser assistir o Pernambuquinho Fica ligado É o nosso canal Que a gente vai estar colado Naquele menino Pernambuquense Que joga muito bem Vixe Agora o brinquinho Deixou a chance Para o Chucky Executar Essa bola E diminuir Aqui o preju Vamos ver se ele executa 3 a 2 Tem que se ter um sangue frio Para executar uma bola dessa No tapinha Sem força nenhuma É A molecada Apaixonada pelo Chucky Rapaziada É o seguinte Vamos dar o like Senão vão assistir em preto e branco Tá bom A gente não Tem mais de 3 mil pessoas Não temos nem mil likes Aqui Então vou esperar um pouquinho Se os likes não subir A gente Vai ficar em preto e branco Imagem dos anos 60 Não adianta nada Eu que deixei Para dar o like Eles não querem dar o like Agora estou torturando eles Se eles não dão o like Eu deixei em preto e branco Acabou a moleza Acabou a moleza Olha lá Preto e branco Se não der o like Vai assistir em preto e branco TV dos anos 60 agora Tem moleza não Colorido vai assistir em preto e branco Acabou a moleza Acabou Custa nada Custa nada Se não der o like Vai ficar no preto e branco Agora a gente Estamos com o coração de cobra Não tem jeito É preto e branco Um salve lá para a tabuleira do norte Para minha irmã L Neto E um salve lá para Fortaleza Para Lourinho de Fortaleza Lá em Eusébre E pescou-se Para todo o Brasil E dá um like para o Mastel Que ele merece Moleque que é de boa Valeu meu amigo Tiririca Pronto após um pequeno castigo Vamos para Colorido de novo Beleza Uma pequena pausa da rapaziada aqui Para tomar uma água 4 a 2 Jogo pegando fogo Obrigado rapaziada Que deixou o like Que fortaleceu Valeu Obrigado Obrigado Bom, recomeçou por aqui, rapaziada, bora que bora. Chuck vs. Brinco. Bom, recomeçou por aqui, rapaziada, bora que bora. Leva bastante torcedor, viu? Tinha que ter um carisma grande lá, a molecada gosta dele. Salve, Genilso Gomes, a rapaziada. Joalisson Gouveia, salve, meu querido advogado lá em Sergipe. Um abraço pra ti também aí, aproveitar pra dar uma lida no nosso chat. Mercado Família Limitada, obrigado aí pelo Pix, mandou dois reais pra gente. Muitíssimo obrigado, viu? Olha o nome do rapaz que fez o Pix. Ah, o DR Premiações, obrigado aí pelo Pix, tá bom? Escurece a tela pra ganhar Pix, né, Oswaldo? Aí você mata a lavoura, né, meu filho? Ali é só uma... Só uma gracinha mesmo, mas pode não, senão o povo vai embora, né? O pessoal é... É impaciente. Mas valeu, obrigado pela audiência aí. Não, Paulo, a gente tá no mesmo canal. Deixa eu ver se a VSS tá transmitindo aqui. Ah, sim, a VS7 também tá retransmitindo o jogo, tá, gente? Quem tiver lá no canal da VS7, eles também tão retransmitindo a nossa live no canal da Arena VS7. Inclusive com a nossa narração, o título é o mesmo ainda. Mas é brinquinho VS Chuck. Salve, Reis do Cartola. Salve, seja bem-vindo. É Baianinho e João Paulo a capa lá, né? Cadê o boy? O boy tá aqui do meu lado, aqui... Com a cervejinha na mão, ali, tomando uma cana. Por aqui, 4x2, hein, gente? Que super clássico de sinuca, meu Deus do céu. É difícil o cara não ficar ligado, né? Porque o jogo é bom demais, meu Deus do céu. Valeu, João. Obrigado aí, rapaziada, que tá conosco aí na audiência. Muita gente nos acompanhando aí da sua residência, no conforto do seu lar. Enquanto isso, a conveniência 202 mandou pra gente 2 reais. Muito obrigado aí, via Pix. Muito obrigado a todo mundo que nos ajuda aqui. Dá uma forcinha pra nós, hein? Ô, Rogério, o Pix tá fixado aí na mensagem do Daniel Bittencourt aí em azul, tá bom? E a... A esquerda também tem uma placa escrito Ajuda o Canal. Aí embaixo, no pé da mesa. Salve, Mexerica. 4x2 de bola. Lembrando que as três primeiras paradas, o Brinquim ganhou do Chucky apenas com uma bola amarelinha. Conseguiu matar todos do Chucky. Que é um jogo... Fooddex de bom. Meu Deus do céu, que beleza. Salve, Joalisson Gouveia, advogado em Sergipe. Tacada bela do Chucky. Quase consegue executar mais uma amarelinha do Brinco. O Brinco dá um totó. A mesa abre um pouquinho ali. A bola não fica na posição imaginada. Gente, lembrando pra você que é leigo, não manja muito dessa bagaça aqui. O jogo é mais ou menos como se fosse um jogo de bola de gude, né? As amarelinhas tem que matar a vermelha, a vermelha tem que matar as amarelinhas. Vai vencer quem conseguir eliminar primeiro as devidas bolas do adversário. Ficou meio esquisito, mas é isso. Fala, Fábio, você tava lá na live do Rodela, né, vagabundo? Eu assisto o Rodela, eu gosto de ver aquelas transmissões dele lá do Japão. Conveniência 202, obrigado aí por mais um pix de 5 reais pra gente. Muitíssimo obrigado aí pela sua ajuda, hein? Obrigado, advogado de Sergipe, Joalisson Gouveia. Muito obrigado. Quase que ele acerta uma... Uma outra bela tacada ali, o brinco. O Elton Rodrigo, salve, Rodrigo. Tá lá em Fonseca, Franca, São Paulo. Terra onde habita Filipinho, onde habita Baby, né? Rapaziada de Franca também, apaixonadíssima aí pela sinuca brasileira. Matheus de Almeida. Ô, Matheus, obrigado aí pelo teu pix aí ajudando a gente. Seu pix será convertido em alimentação, hotel. E nem ajudar aí nas viagens que a gente tem pela frente aí. Temos bastante locais pra estar percorrendo até abril. Só voltamos pra casa agora em abril, viu? Dias 18, 19 e 20, a gente vai estar lá pra cidade de Pau dos Ferros, né? Torneio do nosso amigo Brutus. A gente tá dando um ênfase aí ao torneio, porque tá em cima da hora. Amanhã a gente viaja pra lá. Dias 23 a 27 em Brasília. E se tudo der certinho, vamos estar em Paracatu também. Do dia 31 ao dia 2, 3, sei lá que dia que é. Mais ou menos isso daí. Salve, Petrônio. Aquele abraço pra ti aí. Nosso amigo Petrônio da Sinuca conosco na live. Que bola bem jogada do Chucky, hein? Vixe, essa bola passou muito ali. O Brinco vai ficar com uma bola, hein? Situação dura ali pro Brinco. O Chucky pegando força na série. Lembrando que essa série é pra quem bate 10 partidas. Investimento na Beto Sinuca até quem faz 5. 4 a 1 de bola de novo. Ave Maria. É um jogo duro, meninos e meninos. Força Juninho, dá um pulinho lá que a gente vai estar por lá. Vai estar Mazitec, vai estar outros canais de Sinuca que estão se deslocando já pra lá também. Acho que vai todo mundo pra lá, viu? É lá que vai ser rasgado os jogos. Depois Brasília. Ó, o Wagner torcendo pro Chucky. Os Guarulhenses todos hoje torcendo pelo Chucky, hein? E lá o outro jogo estralando, hein? Meu Deus do céu. Cada ficha é uma comemoração absurda. Tá o Fantasminha na live do... Quebra-queixo contra o Nando. Nosso amigo Conveniência mandou mais 2 reais pra gente. Conveniência, 202. Obrigado aí por mais um Pix, tá bom? E mandou mais 1 de 5 também. Muito obrigado aí. Nos ajudando bastante. Valeu que valeu. Também nosso amigo Geraldo Pereira mandou pra gente 2 reais no Pix. Valeu, obrigado, rapaziada, que tá dando uma contribuição pra gente aí, pra gente rodar esse Brasilzão aí em busca da sinuca. Onde tiver o bom jogo, a gente vai tá colado. Salve, meu amigo Marinho do Pesqueiro. Angelo Zago, salve, rapaziada. Tá lá no Mato Grosso, né? Quero abraço pra vocês aí. Vale dos Lírios. Jogo é tenso, viu, gente? Jogo é tenso. Não é moleza pra nenhum dos lados. As duas... As três primeiras paradas que o Brinco levou do Chucky aqui Foi uma façanha conseguir tirar um 4x1. Ele fez mágica, mágica de verdade pra conseguir levar a parada. Não é brincadeira enfrentar o Chucky também. O Chucky é muito forte. Joga muito bem essa categoria. Eu digo pra vocês que é o melhor de Guarulhos, né? Rogério Fernandes, obrigado, meu lindo, pela ajuda também, tá bom? Bola choradinha lá, não. Caiu. Tinha que se apoiar sobre as mesas. Tenta enquadrar essa bola malherinha do Brinco. 4x1 de bola. E as três bolas defendidas aqui. O Brinco não acha uma... Uma jogada. E o Tiririca? Sai daí, Tiririca, meu filho. Tiririca tá mais perdido que segue em tiroteio. Ô, meu filho, dá uma licenciinha pra gente, por gentileza. Obrigado. Valeu, Rogério. Obrigado. Já leio o Pix de todo mundo aqui, que eu tô... De olho aqui na bagaça. Acho que dá pra ler agora. Vamos ver aqui se dá. Meu amigo Marcelo Ferreira, obrigado aí pelo cincão também no Pix, aí ajudando a gente. A rapaziada realmente tirou, agora é pra dar uma forcinha. Sabendo que a gente vai rodar o Brasil aí e essa ajuda vem pra ajudar a gente numa alimentação, num hotel, numa água, né? Esses locais aí, a água costuma ser um pouquinho cara. Muito obrigado ao nosso amigo Vinícius Júlio. Mandou 4 reais pra gente também. Valeu, meu querido. E a conveniência tá nos ajudando bastante. Obrigado aí, rapaziada da conveniência. O nosso amigo DR, né? Mandou mais 8 reais pra gente. Conveniência 202, obrigado. O Rogério da Silva mandou também pra gente 10zão. Valeu, Rogério. Obrigado pela força. E o nosso amigo Sandro mandou 2 reais pra gente também. Valeu, Sandro. Obrigado aí pela força. E o Brinquinho com uma bola. Tentando pegar o Chucky. Chance do Chucky diminuir mais uma. Pode ficar 4x3 e pegando emoção o jogo não é moleza, viu, gente? 4x3, meu Deus do céu. Ainda dá pra fazer o investimento da Beto Sinuca. Até que fizer 5x3 ainda é possível, hein? Ali o dono do estabelecimento exigindo um pouco mais de sossego da rapaziada. É muita emoção, né? O jogo é duro, gente. Afinal, o brinco hoje é... O homem a ser batido, né? Então não tem jeito. Danilo, valeu aí pela força, tá bom? Ô, Danilo, você é aquele da rifa, né? Eu lembrei de você agora, é verdade. Tá sumido, hein, amigão? Valeu. Você que é o conveniência, né? Mudou lá o Pix. Valeu, Danilo, da DR Premiações. O Danilo faz umas rifas. Valeu, meu bem. Muito obrigado aí pela ajuda no Pix, hein? É, 3 pro Chuck, 4 pro Brinco. O jogo que o Brinco deu uma boa saída de vantagem ali e acabou tirando o Chuck aqui com belas trancadas. O jogo é bom. O jogo vale o like. Se você não é inscrito no canal, vale a sua inscrição também. Porque os caras estão jogando lindamente pra quem tá assistindo, viu? Olha que tacada do Brinco. Meu Deus do céu. Que jogada do Brinquinho. O homem da jogada do ano. Fazendo chover aqui também, viu? Não executou a bola. E acabou levando um pouquinho de sorte ali. Opa! Jogo pegado, gente. Jogo pegado. Brinco com uma bola ainda. Dá um calor. Aliás, brinco com... Com uma bola pra matar. E não tá fácil. Danilo, obrigado aí por mais um Pix aí da DR Premiações. Valeu, Danilão. Valeu pela força, meu bem. E o Chuck tá entrando ainda uma... Uma enquadrada no brinco aqui. Boa defesa. Boa defesa. Que cometeu uma falha. Vai pro vinagre. Ô, meu bem. Pode ver desligar o flash aí. O flash. Não, não, não. Não, não. Não sei nada. Silas Emanuel. Meu parceiro Mazitec, te espero aqui em Pau dos Ferro. Vou te dar um presente, meu mano. Muito obrigado aí, meu amigo Silas. A gente vai estar por aí amanhã. Acho que umas três horas da manhã a gente já tá chegando na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Vamos pegar a comitiva de mulas pra Pau dos Ferro. Acho que até dez da manhã a gente tá aí na cidade. Há jogos, viu? Estaremos há jogos. Vamos ter belos desafios por aí na cidade. E agora essa bola sobrou de meio pro brinco, hein? Ou pode jogar aqui na... Nessa caçapa da direita aqui embaixo. Afinar ela, né? Dá uma imprensada, pode bater na cara da outra. O brinco pode ir de meio. Ou pode vir na caçapa da esquerda no tiro, né? Abriu-se um leque de opções. Vamos ver pra onde que vai o brinco. Veio jogando na cara da outra. Nossa, se pega, tá resolvida a situação. Escapou o check nessa. Novamente sobra aquela gaveta ali. Não tá tão boa a gaveta, mas sobrou. Esse brinco executa agora. Pegou perfeito, executou. Cinco pro brinco. Três pro check. Meu Deus, que jogo, hein, rapaziada? Eu duvido você não tá roendo as unhas aí. Cinco a três. Eu, hein? Belezinha de jogo, meu Deus do céu. Wellington Rodrigues, obrigado aí pelos dezão via Pix nos ajudando aí. Saiba que seu Pix será investido em alimentação, transporte e hotelaria pra gente aí nessa andança pelo Brasil em busca dos bons jogos de sinuca pra vocês, tá bom? Que os populares estão tudo extasiado, né? Porque o que tão fazendo o Chucky brinco aqui, Deus me livre, é jogo épico. Eu diria que é um jogo épico, digno aí do nome dos dois, né? Se você depois voltar no comecinho aí nas trancadas que o brinco fez aí, Deus me livre, que espetáculo, Deus me livre. Que o Chucky depois na sequência fez também, coisa de primeiro escalão da sinuca. Realmente os dois meninos aqui jogam lindamente. Tão de boca abrida. É o que? Tem balinha aí dentro, né? Tem, oitão. Ô, Esdras, pra ir no Canadá tem que ter essas mesinhas aqui, né? Porque jogar naquelas mesas que a gente vê nos filmes aí que é um palmo de boca, pelo amor de Deus, não ia escapar um americano vivo aí, um canadense vivo. Esses caras matam nessas mesinhas pequenas, imagina aquelas bocudonas lá. Olha, tentou uma gaveta o Chucky lá, não conseguiu executar. O brinco gasta meio quilo de giz ali. Aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos patrocinadores, os Jader Cases, o telefone tá aí na tela. A Betis Esporte lá do Mato Grosso, meu amigo Joãozinho, salve, rapaziada. Telefone também na tela aí, tá bom? Os da Crescedor de Jardim, manutenção, instalação, venda, compra. Rapaziada da Crescedor de Jardim, estão aí preparada pra atender você, beleza? Também aí a Bilhares Platinum Melhor Giz do Brasil, temos aqui pra vender agora. Se quiser comprar aqui, o Giz tá conosco. Super Giz de altíssima qualidade. Rapaziada da Bilhares Platinum tá no Mercado Livre também, atendendo todo mundo. Temos a Anderson Tacos, salve, Anderson Tacos. Telefone na tela também aí pra vocês. Quem quiser dar uma passadinha lá, confere aí. Rapaziada lá da Anderson Tacos vai mandar todo o material de suco também pra vocês aí na cidade, onde você estiver nesse Brasilzão. Temos também a dega do meu amigo Willian. Eita, cada lenda do brinquinho. A bola do homem escorregou pelas tabelas ali. Meu Deus do céu, o que que é isso, brinco? Cada tacada do brinquinho é um susto que o aniversário leva, viu? Olha lá, olha o efeito mexendo na outra. Meu Jesus amado. Também esqueci de quem aqui, deixa eu ver. Deixa eu esquecer de alguém aqui. A Bete Sinuca, todo mundo já conhece, né? Ave Maria, preparação. Preparação do homem é... É um animal. Um animal. É um animal indígena esse brinco, tá louco? Seis a três. Que trancada. E aqui os populares roçam a barba mal feita no brinco. Tentam beijá-lo, diz que ama. Eu, hein? Deus me livre. É paixão, é paixão. Arrasando corações do povo brinquinho aqui. A vovó trouxe as fichas ali. Eu, hein? Os populares estão extasiados aqui, viu gente? Pelo amor de Deus. Que isso? A barba horrível do rapaz ali, tentando roçar ali, tentando dar bitoca no brinco. Eu, hein? Fuja. Que trancada é essa? Deus me livre, viu? Que jogo, rapaziada. Vamos deixar o like, vai. Rapaz, que jogo lindo. Meu Deus do céu, viu? O Chuck foi obrigado a acender o seu derby suave ali, porque essa trancada agora deu um calor. Aí voltou o rapaz aí com o seu totózinho. Um mullet isso aqui, né? Isso, meu bem. Aí. Você vai ficar bem aí? Não vai dar certo, não. Já dá aquele lado ali, pode ficar. Isso. Ó, sentou aqui no colo do rapaz, do cabeludo. Cheiro de sossegadinho agora, né? Ali o boy com a pacotilha de cascai, querendo apostar no brinco. Rapaz, que trancada bela desses dois meninos aqui, viu? Acho que depois eu vou assistir esse jogo em casa, beliscando umas pipoquinhas de micro-ondas. Que jogão. 6x3, nada resolvido, viu, gente? Jogo acaba quem faz 10, então tem bastante... Tempo ainda de jogo. A mão do brinco parece que tem uma régua, né? Pra você ver, não é um tiro, cara. Tá louco. Olha lá, homem. Com essas bolinhas belgas, né? Com as batidas dele, parece que sai perfeito. Ela realmente joga direitinho. Pois é, Danilo, acho que ele tá ganhando de trocadinha ali, porque ele tinha tomado um fuminho ali. O brinco bateu três seguidas, ele tava pondo não sei quanto de aposta. E acho que venceu ali, o cara deve ter corrido da aposta. Salve pro Belém do Pará, meu amigo Francinal do Santos, fala, meu bem. E aqui o marceneiro só devorando o sanduba tudo do bar. Seis a três, que jogo, meu Deus do céu. Hoje não dorme ninguém, não vai dormir ninguém enquanto não souber quem vai levar o cascai nesse rachinha. E do outro lado, gente, tem outro jogo lá com a narração do nosso amigo Fantasminha, que o bicho tá pegando também, Nando vs. Quebra-Queixo. Um jogo duro também do outro lado lá. Emoção também, a flor da pele lá, viu? Quem quiser assistir a outra live, tá lá rodando lisinha pra você que gosta do Nando e do Quebra-Queixo, tão lá se estapeando os dois ali, valendo uma fortuna, viu? O jogo tá caríssimo também do outro lado lá. Ô, Wallace, não inventa, né, meu filho? Pelo amor de Deus, larga de ser chupetinha, tá bom? Deixa eu ver o que aconteceu com a outra lá, peraí. E aí, ó, o que aconteceu com a outra lá, peraí? Eu tô com a outra lá, peraí? E aí, você queira? A outra lá! Mãe, eu tô com a outra lá, peraí? Eu tô com a outra lá, peraí? Aplausos 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 Força caçulinha Força caçulinha Força caçulinha Força caçulinha Vamos lá, vamos lá. 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 Silas Edson. Edson da Prefeitura. Abraça a nós. Valeu, meu amigo. Silas Edson. Meu Deus, que calor, hein? O povo aqui agora foi ao delírio. Já troquei o celular da outra live lá que tava dando uns chuchos. Ah, falando pra vocês que estão sem camisa na outra live lá. Quem não quiser assistir, tá liberado, tá bom? Que jogo, hein, gente? Que jogo. Tenso, jogo tenso. Não sei quem vai levar o Cascai aqui. Tempo para ir chegando pra vocês, mas vai levar o Cascai ali dos deputy. Vamos lá. Se ímparar o Skye T ambassadors. Vai levar oه treinando da outra. Tendoします了. Acertamente, vamos lá. Excelente. Vamos lá. Tendo. Tendo assim. Seriva. A internet vai ficar um mês fora do ato, né? Vai. Não vai não. Seis a seis. Seis a seis. Um pouquinho torta a outra lá, deixa eu dar uma olhada lá direita. Correria, viu gente, pra cuidar das duas lives aqui. Tava ali arrumando a iluminação da outra, a live lá tá rolando Nando e quebra-queixo. Jogo pegado. Então deixa eu ver se nós pôs um pouquinho sozinho aqui, mas já retornamos. Meu Deus do céu, que tensão viu gente, seis a seis. Jogo tenso, tenso, tenso demais. Chucky versus brinco. Que racha, meu Deus do céu. Na outra live, Nando e... Nando e... E quebra-queixo, narração do meu amigo Fantasminha tá lá trabalhando que nem um... Um doido. Pra levar informações pra vocês da live lá tá bom? Então mande mensagem pro Fantasminha. Dá um salve lá que... O bagulho tá louco também do outro lado. Ele jogou caríssimo lá do quebra-queixo e do Nando. E na live principal tá aí brinquinho versus Chucky. Seis a seis pra quem bate dez. Meu Deus! Quem vai ser o bicho que vai levar a bagaça? O Chucky pegou força, hein? O Chucky pegou muita força aqui e vai... Empatando um jogo que o brinquinho abriu duas de frente. Depois abriu três. E ele conseguiu... Com muita maestria empatar a bagaça. E no exato momento não sei quem vai ganhar aqui. Jogo aberto. Pra quem bate dez, muita coisa pode acontecer. Salve Paulo Roberto aí de Guarulhos. E gente que mandou as mensagens, mande novamente aí. Porque acabou subindo as mensagens aqui. Que eu tava sem ler aqui no... Tava resolvendo os trâmites. Beleza? Então bora que bora. Xande Simão, salve. Boa noite. Aonde é esse jogo, Xande? A gente tá na rua Tejupá 166 aqui no Jabaquara, tá bom? Zona Sul de São Paulo, capital. Ih, que calor, rapaziada. Quente o calor humano da rapaziada que tá presente aqui. Esse brinco é diferente mesmo. Joga muita bola, viu? Tá louco. Nossa, a bola não caiu com capricho, viu? Salve, Rodrigo Pena. Salve, Vanderson, país, Cascavel, Paraná. Aquele abraço, meu bem. Salve pra Sumaré, São Paulo. O Juarez. É o Washington. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Todo mundo que tá com a gente aí na transmissão aí, rapaziada. Não desgruda da tela da TV, da tela da... Da sua Smart. Não desgruda da tela do celular. Que o jogo é tenso. Não sei quem vai vencer aqui, viu? Salve, a rapaziada de Osasco. O meu amigo Fabrício também com a gente aí. Do outro lado, o jogo pegando fogo também. Taca, poxa, que isso. Malboro. Salve, a gente, Jaqueline, Butantan. Todo mundo ligado no jogo com a gente. Brinco versus Chuck. Clássico da bola lisa, hein? Que bela fina do... Do Chuck. Pra quem não sabe, o nome do Chuck é o William, tá, gente? William. Eu acho que o dele que combinava mais era Hulk. Ele parece mais o Hulk que o Chuck. O Patrick tá sendo filmado no canal. Entra aí, meu filho. No mesmo canal que a gente tá aí, tá bom? Pois é, viu, Alice? Parece uma barata tonta. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Bola do Chuck não saiu como esperado. O brinquinho tem a chance de executar aquela bolinha à esquerda. Mata bem demais. Parece fácil jogar a sinuca quando você vê o brinco jogar, viu? Salve, M. Shelburne. Pode vir, o horário tá bom, viu? Salve, meu amigo William Padilha, lá do... Do quartel Santa Madeira, São José dos Pinhais. Que labraça aí, meu querido. A tacada foi essa, o brinco? Saiu toda esquisita. Não entendi a tacada do brinco. Saiu toda torta. Não sei qual que foi a tentativa dessa jogada. Quase que o Chuck consegue aplicar o efeito ali descolar. A amarelinha vai de calcanhar, bateu por trás das costas. E agora vamos pra troca de defesa, 1 a 1 de bola. Essa bola tá boa pro Chuck arriscar uma fininha e executar, hein? E abrir 7 virando o jogo aqui. Não é uma bola fácil, né? Mas a possibilidade dele conseguir executar é boa, já que ele é um bom atirador. Jogou na defesa, não quis arriscar. Às vezes falta um pouquinho de ousadia, né? O Vitor Brancão falou, por que você não foi, meu filho? Arriscou agora, a chance do brinco executá-lo. É, Chuck aí. E agora, mão no coração, pedir adeus, por que a chance do brinco abrir a sétima parada é eminente. 7 a 6. Não vacila, eu brinco, executa. Brinquinho. Tem 7, Chuck. Tem 6 aqui pra quem bate 10, hein, gente? Não tem nada resolvido. O jogo é duro. O jogo é bigode a bigode. Não digo que tá nada resolvido, beleza? Ô, Carol, Carol, Caroline, meu celular que tá o Pix, que tá o WhatsApp usando na live do outro lado. Que travou aqui, tá bom? A não ser que eu baixe o aplicativo aqui, peraí, deixa eu ver. Com eu e um tempo aqui. Eu e o holes… Me investmenti ele vai dar pra mim, olha. Eu vou dar pra mim, olha. Você e o 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 o. O que é isso? 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 Ah não, mas é normal, é normal. Mas vale do mesmo jeito, tudo importa. Se você dá design com o like, vale do mesmo jeito. O YouTube não... Ele tá participando. É, tá valendo. O que é isso? 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 7x6, jogo pegado, que beleza! Deixa eu fixar aquela imagem ali Pra não ficar tremendo da outra live Tô aqui, senhoras e senhora Tô aqui, senhoras e senhora Tchau 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 Tem outra live nossa ao vivasso no canal, estamos com duas ao mesmo tempo, tá bom? O jogo do quebra-queixo versus Nando, Nando de Ribeirão Pires contra o quebra-queixo Jogo também emocionante do outro lado, tá tão quente lá o jogo que o Nando tá sem camisa Bruno Santos, boa noite, seja bem-vindo aí rapaziada Desculpa a nossa ausência aqui pra dar um salve, tá bom? Chance do Brinco tirar o partido É um jogo, é duro, viu gente? Duríssimo Não tem o favorito aqui Mesmo a vantagem de uma bola, né? O Chucky conseguiu ir muito bem Empatou a bagaça, o Brinco agora abriu uma de frente, mais duas de frente Na verdade, né? Não há nada resolvido aqui Podendo ainda acontecer algo de inesperado Pegou bem Bem torta essa tacada do Chucky, mas defendeu a sua vermelhinha ali O Brinco Tem duas bolas que tá sem defesa nenhuma no meio, umas bolas perigosas Então ele tem que tentar defender uma das duas, tirando A facilidade da bola, né? Conseguiu defender uma, tacou uma do Chucky lá pra casa do Chapéu O Alice falou que vocês querem passear um bola e pra cá, querido doido Meu patrão, é o seguinte, meu patrão Não tem jogo pra mim por enquanto aqui não Mas daqui a pouco vou formar algum jogo aqui, viu? Tô no salão aqui, a jogo, representando a Bilhara Espátria, viu? Tamo junto Vou matar uma Só uma Só uma O meu amigo Adriel Francisco Se for a última bola, você vai perder sim, né? Mas se for uma do jogo normal, não Ela apenas é passada jogada pro adversário, né? Se você suicidar Diferente do jogo de carioquinha, né? Diferente daquela regra que joga no Ceará Que se der branca o bolão, perde Aqui como não tem bolão Então aqui vai a quantidade de bola 8x6 Jogo duro, meu Deus do céu O que que é isso, Brasil? Pois é, Douglas, não tem como O jogo é tenso, né? É uma forma do cara dar uma relaxada Ele acende seu deb suave Olha o brinco Quase executa uma de meia Defendeu as três bolinhas que tava Fala, Vavazinho, meu lindo Como é que cê tá? Jóia? Júlio Nazário Pode vir que eu vou lhe atender aqui Pode vir, eu quero saber Eu vou matar uma mesmo Estamos ao vivo O Energúmen Agora são 23 horas e 58 minutos Na cidade de São Paulo, capital Zona Sul Jabaquara, viu? Jogo rasgado nas três mesas O bicho pegando aqui Olha que bola arriscada foi o brinco Se ele mata a bola Ele quebra o Chucky no meio Agora porque Foi uma tacada dupla Rolou uma e rolou outra Se ele consegue Matar ali Tava resolvida a bagaça Ave Maria Que tacada do brinco Tinha que ir tentando Fazer uma defensiva Jogo de estratégia Vem, gente É um jogo Pensado Não pode dar milha gato Porque os dois são fortíssimos Qualquer erro Pode te acarretar Derrota O doutor O nome do bar O Alan Alexandre Se chama Snooker Bar Santa Catarina Aqui na rua Tejupá 166 Se quiser vir pra cá Esse é o Malmeta Vou mandar a localização Para os senhores O endereço está aí Quem quiser vir Dar um pulinho aqui Pode vir Que ainda tem Bastante jogo Aqui no salão Jogou pra beliscar Vermelho Caninana brava Esse brinco Até o adversário Reconhece As tacadas do brinco Que não é Fraca não Temos outra live Ao vivo No canal Nesse exato momento Tá jogando Quebra-queixo Junto ao Nando Tá bom Na outra mesa Lá Um jogo Bem caro também Que o boy Querendo atrapalhar O povo ali Pelo amor de Deus Aí você me mata Não é Tijuca não É Tejupá Desculpa gente É o corretor aqui De celular Olha o mini torcedor do Chucky Foi ao delírio agora Não dá pra alterar Essa Pronto Agora mandei a certa aí pra vocês Tá bom Prodígio não Essa não é a mesa Que o Chucky Costuma jogar lá em Guarulhos A gente tá Na zona sul de São Paulo Aqui no Izuquebar Santa Catarina É um outro bar Não é aquele bar Que ele costuma atender A rapaziada Tá bom Entendi Jeff Entendi Entendi Obrigado aí pela Pela confiança no meu jogo Me dá só as brancas O Chucky arriscou essa bola Agora pode sobrar o tiro Pro brinquinho É Sobrou o tiro Né Não sei se o brinco Vai sentar lá Sarrafada Pra queimar o pano E tentar matar a bola Ou vai dar só um casquelo Na leveza Pra travar lá na boca Aqui Vamos ver Foi na sapatada A bola não caiu Acabou dando sorte Podia ter dado uma branca ali Perdido uma bola Ficado um a um Escapou aqui o Chucky Escapou o brinco também lá Acabou dando um aperto ali De leve no No brinco o Chucky Vai jogar aquela amarelinha Em cima da outra aqui E essa bola não ficou boa A bola ficou um pouquinho Com visão pra cair lá Vamos ver se o Chucky Escapa dessa matada do brinco aqui Vamos ver Nossa Escapou ali Agora sobra o tiro aqui da bola Que tá no meio da mesa Claro que não tá fácil O bolão tá O que é isso O que é isso? Não Não executou nenhuma Mas deixou o jogo aberto ali O brinquinho vai ter que tentar De uma forma De levar essa bola Vermelhinha lá pra cima Ou tentar cortar no meio Se cortar no meio Arrisca De não matar E deixar Pro Chucky fazer alguma coisa com ele Então ele jogou lá no alto Tentar atirar o tiro Acabou deixando Foi as duas bolas Em boas condições O menino Chucky Pode sentar no sarrafo ali E executar essa parada Viu? Puta Que parou Viu? Pegou toda a torta A bola Não caiu O brinco vai desarmar Essa que tá aqui Com condição de cair Dá só uma Escorregada nela Tirando o peso Que jogo, hein, gente? Que jogo Salve o Rogério Lá no Barrulho do Limão Ligado com a gente Aí na sinuca Salve, meu querido Outro tiro Sobou pro brinquinho Bola não é fácil De matar Acho que ele vai dar um tapinha Deixar ela lá na boca Bem devagarzinho Sem peso na bola Esquece o que eu falei Eu não falei nada O cara foi logo É matando Deixa pra lá Esse véio é esquisito Nove a seis Achei que ele ia dar um totó Na bola Ele sentou na graxa A bola escorregou E morreu Escreci Fica andando pra lá pra cá Viu, Alice? Tá louco? Passar o serviço rápido Aí dos nossos patrocinadores As bilhares Platinum Rony Celulares Anderson Taco Aquecedores Jardins A Betis Sports Lá do Mato Grosso Jader Keiser A Betis Nuca Betis Nuca Tem mais gente Eu esqueci agora Eu acho que eu esqueci Um patrocinador aqui Meu Deus Cadê? Ah, o Anderson Tacos Também tá aqui com a gente Nove pro Brinco Seis pro Chucky Brinco Eu preciso apenas bater Mais uma parada Pra resolver Rony Celulares Espangé Obrigado Salve Rony Ah tá Nosso amigo Willian Lá da adega Em Pedreira Salve o amigo Willian Também patrocinando O canal do Mazetec Se quer jogar uma sinuquinha Tomar uma caninha Procura lá A adega do nosso amigo Willian Lá em Pedreira O telefone tá aí na tela Cara Gente boa demais Sempre marca uns bons jogos Patrocina o Moranguinho Salve o Willian Casa de carne e mesquita Pelo amor de Deus Salve meu amigo Sildenor Cara Não pode esquecer desse cara Que ele é gente boa demais O coração dele é gigante Tá bom? Os aquecedores de jardim Meu amigo Gilmar Esse também é um Cara extraordinário Gilmar que Faz manutenção Instalação Todo tipo de obra aí Pra Você que tá precisando Consertar Aquele aquecedor Aquele aquecedor Agradecer também A rapaziada Que tá mandando Aquele pix marotinho Pra gente aí Obrigado Tá bom? A gente tá com duas lives Ao mesmo tempo Tem uma outra live lá Que tá sem patrocinador Porque eu tive que trocar O celular Mas tá jogando lá O quebra-queixo Versus o Nando De Ribeirão Pires Tá? Jogo bem caro Também pegado Meus patrocinadores Se der um pulo Na outra live Não vão ficar chateados Comigo Porque foi o jeito De eu colocar Meu celular pessoal Do outro lado Pra filmar lá Que esse O outro aqui Tinha dado uns chuchu E não deu tempo De A gente colocar lá O patrocínio Da rapaziada Ponte Chips Meu Deus do céu Pangell Se não é você A gente tava na água Obrigado Ao Rafael Também da Ponte Chips É que o outro celular Que tem todos os patrocinadores Marcados Esse que eu tô aqui Não tem As informações Corretas Tem que fazer Uma listinha Trazer na mão mesmo Ali os pequenos Torcedores do Chucky Desesperados Sabe que a situação Do Chucky Não tá confortável Na parada O brinco Precisa executar Apenas mais uma E tá resolvida Aqui a bagaça Ô Charles Como é que você tá E aí Tudo bem Nove a A seis A bagaça Tá quase resolvida Pro brinquinho Tá bom Os guardiolenses Que aqui Acompanham o racha Vejam lá O Vitor Brancão Com aquela Pele sem sangue nenhum Já roendo as unhas Entregue Sabe que O Chucky Teria que tirar Uma mataria Absurda E não deixar o brinco Bater mais nenhuma Viu Bom de tipos de Bragança Balista também Viu O Alício Salve Rapaziada De Bragança Gente a Bilares A Bilares Platinum Tá lá no Mercado Tá lá no Mercado Livre Também Caso você queira Adquirir algum produto De sinuca Dá uma passada No Mercado Livre Procura A Bilares Platinum Você vai conseguir Adquirir giz Mesa Taco Acessórios Ingerais Para sinuca Tá bom Então dá uma passadinha Lá Confira lá A gama de produtos Da Bilares Platinum É pra vender Meu Deus Jogou de escola Na outra Quase que a bola Pega a força certa Todos os nossos patrocinadores Tem um telefone Aí na Na tela Pra você entrar em contato Tá bom gente Quem quiser Adquirir algum produto Alguma informação A tela nossa Tem um telefone Para que você possa Entrar em contato Nove a seis Estamos chegando aí Próximo da Finalização Desse racha Que bola do brinco O homem tem realmente Uma Calibragem No braço Espetacular E Haroldo Medeiros Seja bem vindo Tapinha do brinco Não tô vendo Nada que tinha Que tá aqui na frente A bola caiu Jesus amado Obrigado meu bem Nossa Tentou tá fina Pra armar O brinquinho realmente Nessa modalidade De bola Liza Ele é Extraordinário No que faz Ave Maria Que profissional Meu Deus me livre Rapaziada Quem quiser Mandar um pixel Pro Mazotec A esquerda Ali embaixo Tem um telefone Lá A chave De nosso pixel Telefone Linda bola Do Chuck Olha lá O pequeno É o único Torcedor Que tá na Tentativa De dar uma força Pro Chuck Que ainda Falando que Acredita Tá lá Com a azureona Tudo vermelha Porque Não tá fácil Ele acredita No jogo ainda Os pequenos Torcedores Do Chuck Os fanáticos Pequenos Admiradores Mas a parada Não é difícil Pequenos E grandes Criancinhas Estaremos em Brasília Assim viu gente Já tamo planejando Tudo certinho Arrecadando fundos Para essa viagem Tentamos ligar A nossos patrocinadores Para que dê uma forcinha Pra gente Tá indo aí Pra Brasília Gravar o conteúdo Direto da terra Onde habita Aqueles políticos Filhas da mãe Então dias 23 A 27 Aí Vamos tá pro Brasília Acredito eu Se nada der errado Estaremos por lá 9 a 6 Deixa eu dar uma olhada Nessa rapaziada Mandou algum pix Pra gente Que eu tinha que ficar O que foi isso Meu Deus do céu O que aconteceu aí Pelo amor de Deus Gente Foi uma queda isso aí O cachorro Foi uma queda Fabrício Costa Mandou um real pra gente Via pix Valeu Obrigado Fabrício Jesse Gonçalves De Lima Obrigado também Mandou 2 reais Pra gente Via pix O Ângelo O Ângelo O Ângelo Zago Mandou 12 reais Também pra gente Via pix Obrigado O Ângelo O Elton Rodrigues Mandou 10 anos Pra nós Também valeu E o meu amigo Danilo Lá da DR Premiações Mandou 10 reais Pra gente No pix Valeu Danilão Obrigado aí Rapaziada aqui Nos agracia Com Uma ajudinha Via pix Também Tá bom Muito obrigado aí Todo mundo Fala meu chuchu Como é que você tá Sumido Sumido Eu tô aqui todo dia Dias 18, 19 e 20 Lá na cidade de Pau dos Ferros Grande torneio Do nosso amigo Brudos Jogo rasgado Por lá Baianinho Brinquinho Lourinho Mairto Entre outros Tacos fortes Que vão tá Subindo pra lá Os canais de Youtube Também os grandes Vão tá tudo pro lado Tudo na Cobertura do evento Do nosso amigo Brudos Estão na cidade de Pau dos Ferros Lá No Rio Grande do Norte Vamos pra lá Do outro lado Jogando Nando Versus Quebra-queixo Jogo pegado Também lá Pegado 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 Nego Paulo Por aqui também Gente Há jogos Negão Número 1 Segundo Dona Caciltz Você tá Tava mola Ele levou um pau Lá embaixo Também Uma pisa Mas ele vai subir Vou jogar com ele Aqui no perreiro Depois de pagar o pedágio Subindo O negócio é mais estreito Eu vou jogar com ele Ele mata as bolas Mas ele vai ter que caprichar Ele fica sem o dinheiro Na mesa dele O homem é caninano Tem que respeitar Tem que respeitar Respeito lá Porque dois tacos fortes Perdeu no pau Pra ele lá Então lá Ele me deu o trem menor Mas ele conhece muita mesa Entendeu pessoal Mas nós estamos juntos Beleza Um abração pra todo mundo Daqui a pouco Eu vou jogar com o Zal Da praia no pau Uma série de mil Força negão Negão Quer tentar pegar o O Zal Que espancou o Mustafa aqui Pegou o Mustafa Pra exemplo Acabou vencendo E agora o jogo voltou Alô Alex Meu bem Vai daí Nossa Deu branca Ui Meu Jesus Da branca já era Alô brinco Um a um de bola É agora decidido Numa bola só Ou Vence o brinco Ou melhora a sua pontuação Na parada O Chuck Aqui é pra quem bate Dez Você que chegou agora Alô William Meu filho Obrigado Não tem jeito A gente Fazer essas transmissões Com uma câmera Só é ruim Por isso que é bom Aquela estrutura Da VS7 Lá pra Dar os cortes Uma bola decidindo O futuro De Chuck Uma bola decidindo O futuro Do brinco Aqui Quem vai vencer Pois é viu Alisson Mas ele foi lá Na praia Levou três Menor Dentão Quase mata E lá E que fina Jesus amado Apesar que a bola Ficou boa Um capricho ali Uma graxinha Pode ser que ele execute Essa bola Mas também se errar O risco é grande Essa bola Acaba sobrando E defendeu ainda Tacada Meia Trancosa Aquela tacada Que você dá Meio Travado Com medo Da bola Sobrar Olha que defesa Isso é defesa De gigante Viu rapaziada Porque o cara Dá um espeto Quer jogar essa bola Uma longe da outra Obriga o adversário Também a sair Bem lá Vamos ver Como é que vai ficar Essa bola Acho que sobrou Ali É Não ficou legal Que a bola Ficou encavalada Aqui nas tabelas Desculpa aí Porra Morar o giz Você desculpa aí Tá bom O Brinquinho sempre Dando uma enquadrada No Chucky A bola sobra De novo Pra ele tentar Afinar novamente Ali a bagaça Dentão Direcendo a Bahia Exatamente Nossa Vai sobrar a bola Sobrou de palminho Dando linguinha Pode executar Aqui a bagaça O Brinquinho Vamos ver aqui A matada De bola do Brinco Aí Acabou-se a série Espetáculo Finalizado Chucky Acabou perdendo O Brinco Vai dar um salto Buscar o toco Lá debaixo da mesa Eu torci É a primeira vez Que eu torço Muito por você Ótimo Valeu Mas tem que jogar Gente Eu quero agradecer Meus patrocinadores Aí Eu venho com o Chucky Aí Um 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 destaque Mais forte Aí Tá E Eu quero agradecer Sérgio Papaguara Bete Sinuca É VS VS7 Aí É Estúdio Artes Aquecedores Jardins Casa de Carne Mesquita Lucas Dente Real Sagaderia Aí Do meu patrão Mustafar É Mandar um abraço Pro outro meu patrão Da Veiga Que tá viajando Aí Vamos tá Aí Amanhã Eu tô no Rio Grande do Norte Aí Rasgando o jogo Aí no Rio Grande do Norte Quinta-feira Eu tô rasgando o jogo Aí Viu gente Vou fazer um desafio Com o Baianinho Aí Vinta-feira O pau requebra Aí Muito obrigado A todos Esqueci mais ninguém Não né Acho que não Tá Tá Boa brinco